Está aí para trás, hein? Está aí para trás, galera! Não se jogue, Gabriel! Não se jogue, Gabriel! Bota um! Bota um! Não vai aí! Cadê um? Vê dois! Não! Tem não! Vai! 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 Bota um! Bota um! Rápido! Vem, Wendel! Cama aqui em cima! Vai, Bota um! Vai, Bota um! Tira a porta! Tira a porta! Tô tirando! Vem, Wendel! Vem, Wendel! Vem, Wendel! Vem, Wendel! Vai em cima! Vem! Vem, Wendel! Vem, Wendel! O que é o que é o que é?